Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas De quatro, de quatro, de quatro no quarto Com a garota e cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Eu adoro De quatro, de quatro, de quatro no quarto Com a garota e cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Eu adoro De quatro, de quatro no quarto É um estresse, só pra cinco Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos De quatro, de quatro no quarto É um estresse, só pra cinco Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos Gente, hoje estou cheio de dançarina nova Vocês viram? Amar eu e os amigos Aqui, meu irmão já te conheceu? Vai querer te cuidar, meu irmão Cadê, meu irmão, gente? Feliz de ouvir essa menina aqui? Já? Gente, cheio de dançarina Eu nem conhecia a menina, gente Cabelo dessa menina, que maravilhoso Ah, eu quero o cabelo assim, do marinho, roxo Não, não, não Adoro isso aqui É porque eu não vi real, pessoal Aqui, meu irmão, que eu também te conheço essa menina aqui Sem meia calça, essas meninas Eu coloco quatro, elas estão sem É o resultado É o resultado É bastante hype Anitta, Amália, Anitta Anitta ali, ó Ali, ó Anitta, Alívia Anitta, Amália A Nova A Nova também E a Nova também É É Chocada, gente Maile, Maile Maile A gente tá precipitada Aqui, ó Eu vou pra Lanzadinha Eu vou pra Cachorrada Por quê? Por quê? Hoje eu quero trair A minha demorada Que horror Eu tô cansado de caô Eu tô cansado de caô É Hoje eu quero trair Hoje eu quero trair Porque eu quero trair Pra Cachorrada Eu tô cansado de caô Pode comer um, come e dois 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 Eu vou marcar minha casa e vou morar Tu tá maluco? Respeita o moço, batente alta da ala Tu tá maluco? Respeita o moço, batente alta da ala Aqui no party fuck Cheguei, cheguei agora Vi logo um novinho que já sai da vida Vi logo um novinho que já sai da vida Vi logo um novinho Chega dessa bestia, gente, chega Aqui, Renan, olha essa menina Lora que vai atrás, ó Olha aí, tô avisando com o meu irmão que não tá parado As vezes eu não vejo também Você que vê vai querer pegar essa menina Aqui Eu quero o pessoal que não sai do meu irmão Eu, 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 eu Vi logo